Se fosse alguma coisa pra vazar ele ia mandar aqui, duvido, duvido! Caralho, isso já tem já ou ainda não tem, mano? Como é que funciona isso aí? Caralho, esse sistema de som aqui, entra aí, hein? Já tem, mas não... mas quero fazer mais coisa Ah, então... então como que a gente... tipo assim, se eu pegar o Panther e eu consigo fazer isso É isso que eu tô tentando perguntar Tô falando no Cidade Alta, já tá ativada essa parada? Tipo, o cara consegue entrar lá e colocar... porque eu sei que dá pra compartilhar a música Mas o cincado lá é todo bugado, né? Do... da Rockstar Mas não sei se fica assim, não sei como é, tá ligado? Não sei se tem que ter um sistema de som É lá o Dion, o comando? É lá o Dion, o comando? Manda o Discord Da hora, mano É lá o Dion... Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Obrigado.